Esse é o Acapsule, e nós vamos falar aqui sobre agora um label que o Twitter tem colocado em algumas indústrias de mídia, em algumas empresas de mídia, que o pessoal não tá gostando, tá? Aliás, isso aí, muita gente não tá gostando de muita coisa no Twitter, o pessoal que é mais à esquerda tá reclamando, reclamaram de perder o selinho deles, e agora tão reclamando que o Twitter está identificando veículos de mídia como afiliados ao governo. E o fato é, de fato, são afiliados ao governo. Vamos entender o que eles estão questionando aqui. Essa notícia foi sugerida por Sigelman, o QQA Velhinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Twitter andou rotulando um monte de empresas como afiliadas ao governo ou financiadas pelo governo, né? Então, por exemplo, a NPR é uma delas, tá aqui fundada pelo governo, né? Fundiada pelo governo. Também aqui a BBC, lá de Londres, né? Que é financiada pelo governo inglês. A Voice of America também. E o que essas empresas reclamam, né? Elas reclamam que isso dá a entender que elas são subservientes ao governo quando não é verdade. A BBC, por exemplo, ela é financiada pelo imposto de televisão lá na Inglaterra. Eles têm isso lá, meu amigo. Olha que coisa absurda. Se você tem uma televisão em casa, você é obrigado a pagar o imposto de televisão que financia a BBC, né? Isso é feito de forma que a BBC, ela tem um orçamento próprio. Ela recebe essa mensagem, esse imposto da televisão das pessoas e ela, então, pode fazer o que quiser. Ela não depende do governo repassar dinheiro pra ela, né? E, em troca disso também, ela tem um modelo diferente. Ela não tem propaganda. Segundo ela diz, isso é bom também porque ela fica independente até de grandes empresas. Ela não precisa se preocupar em macular o interesse de grandes empresas porque ela tem a renda dela certa já dos ingleses. Qual que é o problema nessa história toda aí? O problema nessa história toda aí é que o tal do imposto de televisão é uma agressão estatal às pessoas. Então, se fosse voluntário, se a BBC fosse paga por pessoas que voluntariamente dão dinheiro a ela, do tipo, olha, eu acho realmente legal essa ideia de uma televisão que seja totalmente independente do governo, mas também independente de anunciantes, de marcas e coisa e tal, eu vou pagar aqui um tanto por mês. Se fosse isso, perfeitamente válido. Realmente consideraria uma empresa independente. Mas o fato é, a BBC, por mais que ela não receba dinheiro do governo inglês diretamente, mas sim receba imposto dos ingleses, no final das contas, quem garante, quem obriga os ingleses a pagar esse imposto é o aparato coercitivo do Estado. Então, da mesma forma, ela acaba sendo um pedaço estatal por conta disso. Para pra pensar. Imagina a seguinte situação. A BBC vê um governo que não quer reforçar o imposto televisivo. Fala assim, olha, eu não quero usar violência contra os cidadãos, então eu não vou cobrar mais o imposto de televisão. Ela automaticamente sabe que ela vai reduzir a receita dela, porque vai ter um monte de gente. Tem gente que paga imposto simplesmente porque acha certo. Então acha certo, ah, estão cobrando aqui, vou pagar. Enfim, outras pessoas não. E aí falam assim, ah, vocês não vão cobrar o imposto, eu não vou pagar. Então, ou seja, no final das contas, por mais que ela não seja financiada diretamente pelo governo inglês, no final das contas, sim, ela é. Ela depende do governo inglês para cobrar esse imposto. Se o governo inglês falar, ah, não vou mais cobrar o imposto, não vou mais exigir, não vou mais prender quem não pagar o imposto, as pessoas simplesmente vão deixar para lá, porque o que a BBC vai fazer, ela não tem... Não é como se a BBC tivesse um exército de cobradores de impostos ou a polícia da BBC, né? Pô, melhor não começar a dar ideia para esse pessoal, né? Mas, enfim, eles não têm como cobrar isso. Isso aí é, sim, uma função estatal. Tudo que é coercitivo é função estatal. Então, no final das contas, é uma empresa afiliada ao governo. Outro caso é a NPR. A NPR é uma mídia americana que nasceu pública, mas, com o passar do tempo, ela começou a ter anunciantes. Então, ela seguiu um caminho diferente da BBC. Ao invés dela ir para o lado de... Ela continua recebendo dinheiro do governo, ela foi montada pelo governo, mas ela recebe muito mais grana de anunciantes hoje em dia. De forma que, na visão deles, de forma que é praticamente uma empresa privada. Não tem nenhuma ligação com o governo, o que eles recebem do governo é muito pouco, né? Mas o fato é, continua sendo uma empresa pública, continua sendo uma empresa com a raiz estatal, né? Então, se tem alguma coisa assim, tá certo. Acho que tem que classificar essas mídias mesmo como ligadas ao governo, né? A outra é a Voice of America. Eu não sei qual é a ideia aqui, mas é a mesma história. O pessoal não gostou. Achou muito ruim. Que não, que estão dizendo que a gente é parcial. Não, ninguém está dizendo que é parcial. A gente está dizendo que tem que tomar cuidado, porque, de fato, existe a tendência desse tipo de mídia de acompanhar o governo. E é óbvio. É só você ver, por exemplo, no caso da BBC, é claramente uma mídia estatista, socialista, favorável ao governo grande, esse tipo de coisa, contrária a qualquer imagem libertária, qualquer visão menos controladora da sociedade, visão de mais liberdade individual. Eles não gostam. Eles não podem gostar. Eles são financiados pela coerção estatal. Eles são financiados pelo cacete estatal, o Estado batendo nas pessoas para pagar o tal imposto. Então, no final das contas, é algo que não se justifica. Realmente são empresas estatais. Acho que o Twitter está certo nesse aspecto, sim. A minha dúvida é, com quantos milhões de transação do governo federal para a Rede Globo, a Rede Globo passa a ser considerada também uma empresa ligada ao governo. Porque eu estou para te dizer que do jeito que a Rede Globo está recebendo grana do Lula, do jeito que a mídia tradicional brasileira toda está recebendo grana do Lula, em muito pouco tempo, eles vão ter que botar essa marquinha em praticamente toda a empresa de mídia brasileira aqui. Vai ser todo mundo afiliado ao governo. E reflete o que a gente está vendo. Por que a Rede Globo passa tanto pano para o Lula? Por que ela faz tanto bem, elogia tanto Lula, critica tanto Bolsonaro? Porque ela tem interesse em receber grana do governo. Ela sabe que sem o governo ela não consegue existir mais como uma entidade privada, como um ente que vende serviços no mercado. Enfim, eu queria saber isso. E aí, Elon Musk, quanto por cento da receita da Rede Globo precisa vir do governo para ela receber esse selinho aí? Porque eu acho que a Rede Globo já podia receber. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.